Garaginha elétrica, mais uma vez aqui direto da Apucarana Autopeças, a mais antiga e tradicional concessionária Chevrolet do estado do Paraná e concessionária A para Apucarana e todo o Vale do Ivaí. Eu estou aqui com o gerente de pós-venda, o Sérgio Malavase, o homem é trilheiro, é aventureiro aí, e vai estar esse final de semana curtindo a trilha, né Sérgio? É, vamos estar dando uma passeada aí. É isso aí, depois ele vai ter novidade para contar para a gente, nós vamos fazer um bate-papo sobre essa trilha que ele vai fazer aí. Mas o papo agora é diferente, nós vamos falar sobre um serviço exclusivo da Chevrolet, é o serviço Chevrolet. Ele tem alguns diferenciais e esses diferenciais quem vai contar para nós é o Sérgio, que é o homem que domina aqui o pós-venda da Apucarana Autopeças. O Sérgio, o serviço Chevrolet já é uma tradição de 10 anos da marca e que hoje está sendo copiado, né? Hoje está criando serviço isso, serviço aquilo, serviço aquilo outro, mas quem tem o know-how todo são vocês, né? Exato. É, na realidade é um programa que é exclusivo da rede Chevrolet, isso é uma coisa que já vem lá dos Estados Unidos, né? Foi iniciado lá, foi trazido aqui para o Brasil, como você disse, aproximadamente há uns 10 anos. Hoje nós podemos dizer que 100% da rede já está no serviço Chevrolet, que é um diferencial muito grande no atendimento de pós-vendas. Pois é, dentre esses diferenciais, uma das coisas que é bem importante ressaltar é o agendamento de serviço. O agendamento, eles têm uma equipe aqui, o pessoal que faz o serviço de telemarketing, que lembra o cliente que está na hora de fazer a troca de óleo, de fazer uma revisão, está na hora de cuidar do seu carro. Então, às vezes a gente fica de cabeça nos problemas do dia a dia, né, Sérgio, e acaba esquecendo essas coisas. E um dos serviços que é o agendamento, é o pessoal que faz o serviço proativo, ligando para o cliente, fala, olha, seu carro está perto dos seis meses, está na hora de fazer a troca de óleo, está na hora de fazer a sua revisão dos 10 mil quilômetros, dos 5 mil quilômetros, é feito. Isso é um dos diferenciais, tem mais coisa aqui que o Sérgio vai estar contando para nós. É, exatamente. O agendamento de serviço, ele funciona exatamente dessa forma. Nós contatamos nossos clientes através de telefone, ou às vezes até mesmo por SMS, informando ele de alguma determinada manutenção, do plano de manutenção do veículo. Uma troca de óleo, uma revisão, tá? São os agendamentos ativos, né, são aqueles que nós lembramos o cliente para que ele não esqueça e perca o prazo dessas revisões e, consequentemente, mantém a qualidade do seu carro, tá? O diferencial é que nós conseguimos, pelo fato de nós ligarmos antecipadamente, o cliente tem a comodidade de estar agendando para a data e o horário que melhor lhe convir. Tanto é, quando ele chegar com o seu veículo aqui na concessionária, ele já vai ter o técnico disposto, já com a disponibilidade para atendê-lo. Isso daí tem mais uma vantagem, né, Sérgio? O fato de você poder escolher a data e a liberdade que a concessionária dá para você, você pode estar aqui acompanhando o serviço, vendo o que está sendo executado e isso é um diferencial de vocês da Chevrolet. É, exatamente. Esse atendimento, quando o cliente chega, ele já é encaminhado para a oficina, o atendimento é feito diretamente com o mecânico. Então, o próprio mecânico já vai sanar as dúvidas que, porventura, ele tem com relação à manutenção do seu veículo. Desde a dúvida que ele tem, falando, ó, tô com um barulhinho aqui e ali, até o orçamento final, né, Sérgio? Exatamente. Ele tem a opção de ficar presente para que o orçamento seja elaborado, né, para que ele discuta todas as situações, né, o que ele deseja fazer no veículo. O mecânico vai fazer um checklist do veículo dele, vai passar as necessidades, o que é emergencial, o que pode ser, o que pode esperar. Ele vai aprovar o orçamento, né, nada é feito sem aprovação do cliente. O cliente vai autorizar, nós vamos, com essa aprovação, nós vamos estar dando sequência. E também, a opção do cliente acompanhar o serviço, desde o início até o final. É uma liberdade que o serviço Chevrolet também dá para o cliente, demonstrando a transparência do serviço. Isso é muito importante, porque não é em qualquer lugar que você pode ficar ali acompanhando, vendo o que está sendo feito. E uma das coisas que a gente mais ouve de reclamação de quem faz em oficina particular, em oficina ruim, né, não é o padrão, mas é aquela, vamos chamar assim, os lábios de suíno, para não chamar boca de porco, né, Sérgio? É que o cara falou assim, ah, o cara falou para mim que trocou o platô e o disco de embreagem. E o carro continua com o mesmo barulho. Às vezes o sujeito foi lá, tirou, lixou, pôs de volta, não fez a substituição da peça, mas te cobrou. Aqui você tem a segurança de que a peça foi substituída, você pode estar acompanhando o serviço. E o mais importante, quando você acompanha, inclusive, a elaboração do orçamento, no final você não tem surpresa, não tem aquela coisa assim, ah, precisava trocar um parafusinho, olha que chega, não, trocou o motor do carro. Não, não é assim. Você sabe, é aquilo que o Sérgio falou, tem o emergencial, fala, olha, isso aqui tem que ser trocado, porque senão você vai ficar com o carro quebrado em algum lugar. E tem aquilo, fala, olha, isso aqui aguenta mais uns 5 mil quilômetros, isso aguenta mais uns 10, ó. Na próxima revisão, tal peça assim, assim, assado, nós vamos ter que trocar, né Sérgio? Exatamente. Aí a gente dá essa liberdade para o cliente, para fazer essa, atender essas necessidades. As emergenciais, que nós vamos indicar para ele fazer no momento, e opção de fazer ou não, ou às vezes até um agendamento futuro para outros tipos de serviços. Está aí, a transparência, a qualidade, a honestidade, que são algumas das marcas aqui da Pucarana Autopeças. Não é à toa que é a mais antiga concessionária Chevrolet em atividade no Paraná, e é a concessionária A, aqui para a Pucarana e toda a região do Vale do Ivaí, com concessionária aqui em Pucarana e em Vaiporana. Aqui em Pucarana, a oficina na Guarapuava 316, e em Vaiporana, Rio Grande do Sul 02. E tem também as lojas com seminovos aí, veículos de qualidade. Aqui em Pucarana, um dos maiores estoques de veículos seminovos do estado do Paraná. Então tem carro para você escolher à vontade. E escolhendo um veículo seminovo aqui da Pucarana Autopeças, com certeza você pode contar com a qualidade do atendimento do pós-venda aqui da equipe do Sérgio. Ô Sérgio, eu queria que você fizesse convite para que o pessoal viesse para cá, está conhecendo o serviço de vocês. O microfone é seu. É, gente. Todos os nossos clientes, com certeza, desde a aquisição do primeiro veículo, ele vai receber a nossa ligação. Mas, independente de necessidade ou não, nós estamos de portas abertas para quem quiser vir conhecer as nossas instalações. Nossas instalações são modernas, nós estamos investindo bastante em equipamentos, treinamento, não só aqui como nas nossas filiais também. Então, fica aqui o convite a todos. Venha tomar um cafezinho com a gente, venha conhecer as nossas instalações, venha conhecer a nossa equipe, nosso time, e por que não, também os nossos produtos que são de excelente qualidade. É isso aí, eu falei do estoque de seminovos, que é um dos maiores do Paraná, mas tem também os veículos novos, os veículos Chevrolet, que agora tem alguma condição diferenciada, que é o plano tranquilidade, que a gente vai estar falando mais sobre isso daí. Apucarana Autopeças, parceira do Garagem Elétrica aqui para Apucarana e todo o Vale do Ivaí, em três endereços. Apucarana, Guarapuava, 316, Minas Gerais, 990, e em Ivaiporã, na Rio Grande do Sul, 02. Garagem Elétrica continua. Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. I wanna rock and roll all night, and party every day. I wanna rock and roll all night, and party every day.